Na internet existem vários computadores de fabricantes diferentes, modelos diferentes, com programas diferentes. A comunicação entre esses equipamentos diferentes é graças, a comunicação entre esses equipamentos é feita graças ao protocolo. O protocolo é um padrão de comunicação onde vou definir as regras, as normas da comunicação. E na internet o protocolo padrão utilizado na comunicação entre os computadores é o protocolo TCPIP. O TCPIP é uma família de protocolos, é uma pilha de protocolos, que é o protocolo padrão de comunicação utilizado entre os equipamentos na internet. Host. Host é uma máquina hospedeira. O host é um computador. É uma máquina que normalmente fica conectado 24 horas na internet e que normalmente presta serviços na internet. Então o host é um computador, na verdade é um servidor que serve, presta serviços na internet. O site de uma empresa, por exemplo, o site da Receita Federal, fica dentro de um host, uma máquina hospedeira. A caixa postal de e-mail de um usuário fica dentro de um host, que é uma máquina hospedeira. Todo computador ligado em uma rede, ligado na internet, vai ter um endereço IP. O endereço IP é um número que identifica um computador, uma rede. Em endereço IP, nós temos o endereço IP na versão 4, que é um número de 32 bits. E tem o endereço IP na versão 6, que é um número de 128 bits. Esse endereço de 128 bits, ele ainda está sendo implementado. Muito utilizado atualmente, ainda é o endereço IP na versão 4, que é um número de 32 bits. Então o endereço IP, ele é um número que identifica um computador em uma rede. Ele é um número único e válido para uma máquina. Ou seja, eu não vou ter, por exemplo, na internet, dois computadores com o mesmo endereço IP. É porque o endereço IP, ele é único e válido. O endereço IP de 32 bits são 32 algarismos, que é o bit, é uma informação binária, ele vale 0 ou 1. Então 32 bits é um conjunto de 32 algarismos, variando 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Trabalhar com esse endereço IP na forma binária fica um pouco complicado. Então eles agruparam este endereço IP na forma de decimal. Então existe a representação decimal para esse número. Na representação decimal é assim. Então o computador, ele entende a linguagem binária, ele entende o número de cima. Para que o ser humano possa trabalhar com esse número, eles agruparam o número e formaram o número abaixo. Então o endereço IP, ele é um número dividido em quatro partes, sendo que cada parte pode receber um valor de 0 até 255. Ou seja, na primeira parte, onde tem o 224, aqui pode ter 0, pode ter 1, 2, até 255. Essa última parte também pode ter, a última parte pode ter 0, 1, 2, até 255. Aqui não pode ter 2, 5, 6 para cima e também não tem menos 1, menos 2, porque cada parte dessa aqui pode receber um valor compreendido entre 0 até 255. Então, aqui nós temos o endereço IP na versão 6. Normalmente os endereços de IPs na versão 6 são exibidos dessa maneira. Isso aqui é uma representação diferente. Representação hexadecimal. É uma representação diferente. Então, podemos observar que eu acessei um site através do endereço IP do host, que armazena aquele site. É até possível fazer um acesso a um site através do endereço IP do host, da máquina hospedeira daquele site. Só que imagine o seguinte, se para cada site que eu vou acessar, eu tiver que decorar o endereço IP do host daquele site, fica muito complicado decorar o endereço IP. Então eles criaram o nome de domínio. O nome de domínio veio para facilitar a memorização do host. Ao invés de decorar o endereço IP, eu vou decorar o nome de domínio, que é bem mais simples. Quando o Méritos criou o site dele, é quando o pessoal do Méritos criaram o site do cursinho, entraram em contato com essa empresa, registro.br, e registraram o nome de domínio, méritos.com.br. Então, ao invés de decorar o endereço IP do host, onde se encontra o site do Méritos, eu vou guardar o nome de domínio, que é bem mais simples. Ao digitar esse nome de domínio no navegador, no Internet Explorer, e pressionar a tecla Enter, esse nome de domínio é convertido automaticamente para o endereço IP do host da máquina hospedeira, onde efetivamente está o site do Méritos. E realmente hoje, o site do Méritos está hospedado em um host que o endereço IP é semelhante a este. E é um host que fica em uma máquina que está no estado de São Paulo. Agora, tem que ter alguém para pegar esse nome de domínio e converter no endereço IP, que é o número que identifica o host onde efetivamente está a máquina. E realmente existe, existe o DNS. O DNS é um conjunto de computadores e programas que ficam distribuídos de forma hierárquica no mundo inteiro. E esse DNS, ele é responsável por pegar esse nome de domínio e converter no endereço IP. A ação do DNS fazer essa conversão de nome de domínio para endereço IP é chamada nas provas de resolução de nome. Então, a resolução de nome é pegar um nome de domínio e converter em endereço IP, que é um número que identifica o host, onde efetivamente está o site que eu desejo acessar. Então, quem é responsável por fazer a resolução de nome? DNS. O DNS é o responsável pela resolução de nome. Nesse nome de domínio, méritos é o nome da empresa. Ponto com é o domínio institucional. O domínio institucional define o tipo de instituição. Ponto com é uma instituição comercial. Ponto gov, instituição governamental. Org, não governamental. Mil, de militar. Edu, de educação. E assim sucessivamente. Então, essa parte representa o domínio institucional. Depois nós temos, aqui nós temos uma máquina na origem, máquina de origem e uma máquina de destino, um computador de destino. Vai sair uma informação da máquina de origem em direção à máquina de destino. Podemos observar que existem vários caminhos, várias rotas possíveis de serem seguidas entre origem e destino. Podemos observar que a informação, ela tomou uma rota que segue essa linha verde, até chegar na máquina de destino. Então, a escolha desse caminho, a escolha dessa rota entre a máquina de origem e a máquina de destino, é chamado de roteamento. O roteamento na internet é a escolha de uma rota, é a escolha de um caminho entre a máquina de origem e a máquina de destino. Então, para que uma informação possa sair de uma máquina de origem e chegar na máquina de destino, na internet existem várias rotas, vários caminhos. A escolha do caminho que será feito, chama-se roteamento. Então, o roteamento é a escolha de um caminho, é a escolha de uma rota entre a máquina de origem e a máquina de destino. E qual o protocolo que é responsável por realizar o roteamento? O protocolo da internet, o protocolo IP. Então, dentro daquela família, dentro da pilha de protocolos TCP e IP, o protocolo IP é responsável pelo roteamento, que é a escolha de uma rota.